Leia a minha carta, caro amigo redator Tenho vinte anos, nunca tive um amor Vou deixar meus dados, aparência e estatura Sou moreno, claro, olhos verdes, boa altura Tenho um jeito simples até no olhar também Só não tive o direito de amar alguém Às vezes eu penso em me distrair Me vem a tristeza, não me deixa mais sair Penso até que o mundo não foi feito para mim Não sei o mal que eu fiz pra ser infeliz assim Nunca vi ninguém sofrer porque eu sofro tanto Me ajude a procurar um jeito de jogar meu pranto Todo o que pensei não pude realizar Me vem um sorriso, logo me ponho a chorar Por isso eu escrevo lhe pedindo um parecer Vivo muito triste e já nem sei o que fazer Fale com alguém que também sofra a mesma dor Mande-me a resposta pelos caminhos do amor Mande-me a resposta pelos caminhos do amor Mande-me a resposta pelos caminhos do amor